Bom dia, eu sou Wesley, eu trabalho no Colégio Dom Bosco de Caraguatatuba e o insight que eu tive é que eu imagino assim, os alunos do colégio hoje eles indicam o colégio simplesmente por entender que o colégio ele é referência na área técnica, na saúde, né? E o que eu pensei? Se eles estão indicando, eu vou entregar um benefício pra ele na hora que ele indicar essa pessoa. Então eu pensei assim, eu fiz um programa já pensando em tudo que você falou, que chama-se Eu Indico Dom. Então a cada pessoa que esse aluno indicar, ele vai receber um voucher de 25% de desconto. Se ele acumular 4 vouchers ele não precisa pagar a próxima mensalidade, mas essa pessoa tem que efetivar a matrícula. E a pessoa que ele está indicando, ela ganha 50% de desconto na matrícula e 50% de desconto só na mensalidade no período da manhã. E a partir do momento que esse indicado, ele pagar a matrícula, ele já pode começar a indicar. Então se ele está com um amigo do lado, ele já pode indicar o amigo. Então faz o curso aqui porque você vai ter um benefício também de 50% da matrícula. Se ele está com um outro, ou seja, eles vão começar a meio que trabalhar pra gente. Esses caras, eles fazem escola técnica lá no Dom Bosco? Por quê? Assim, tem diversos fatores, né? Ela já é... Na verdade a escola já se vende por si só. Mas agora por conta da abertura do hospital regional, lá da cidade, então a procura, ela meio que triplicou. Então a gente meio que pensou, na verdade eu pensei essa estratégia pra alavancar o negócio. Tá, a procura triplicou. Qual é a tua capacidade de alunos? Então, isso aí eu nunca pensei. Hoje a gente tem uns 800 alunos lá. E você não sabe até quanto você consegue chegar? Não. Tá bom. Você acha que você consegue dobrar? Tem sala pra isso? Tem horário disponível pra isso? Não. Não tem? Não. Tá bom. Toma cuidado porque de repente o teu objetivo não é aumentar a quantidade de alunos. Talvez o teu objetivo seja aumentar a lucratividade em cima dos alunos. Porque, lembra, não é só receita. Porque uma empresa, ela é baseada em? Lucro. Então o que você tem que pensar é o seguinte. Qual é o lucro hoje que eu tenho? Pô, já tô quase na minha capacidade máxima ali. Não consigo dobrar. Talvez eu consiga aumentar 30%, sei lá. Será que o teu jogo é aumentar a capacidade de alunos? Talvez o teu jogo seja ver como que você aumenta a lucratividade nos alunos. E aí tem três maneiras de você fazer isso. Você aumentar preço, pura e simplesmente. Você aumentar o ticket médio. Ou seja, ter outros produtos pra que esse aluno compre. Você pode não aumentar o preço desse produto que ele já comprou, mas você pode ter algumas outras coisas que os alunos vão comprar. Com isso você aumenta a lucratividade porque aumenta o ticket médio. E você aumenta a quantidade de dinheiro que entra sem o custo. Sem o CAC, porque o cara já tá lá dentro. E a outra coisa é diminuir o custo. E aí é ir pro financeiro e começar a cortar custos. Mas dessas duas maneiras de você aumentar preço, talvez você não consiga porque, cara, escola técnica, muito sensível a preço. Mas se você conseguir criar outros produtos pra que o aluno que já está lá dentro compre, você tem um custo menor porque você não tem o custo da venda e você aumenta a lucratividade. Por exemplo, o que esse aluno busca depois que ele termina o colégio? Ah, a gente tem especializações lá, né? Por que ele faz o colégio? Ele tá buscando o quê? O mercado de trabalho. O mercado de trabalho. E você tem parcerias com as empresas já? Sim, a gente tem parceria com algumas confecções que fazem jalecos, vendem sapatos impermeáveis. Que é o avestimento que eles vão ter que usar quando for começar a trabalhar, né? Que é curso de enfermagem, radiologia. Não, o que eu tô perguntando é o seguinte. Você tem parceria com os hospitais que vão contratar os seus alunos? Ah, sim, a gente tem parceria. Você encaminha? Sim, a gente encaminha pro estágio, aquele estágio não remunerado, pra ele aprender mesmo lá dentro. Legal. E um dos diferenciais do nosso colégio, por exemplo, nós trabalhamos com os três períodos. Período da manhã, tarde e noite. Então, se ele escolhe no período da manhã, das oito ao meio-dia, o estágio dele vai ser das oito ao meio-dia. Então, a gente coloca ele pra fazer o estágio na prefeitura. Legal. Santa Casa, por exemplo. E quando ele consegue um emprego, ele passa a receber mais. Como que uma parte desse salário dele poderia voltar pra você? Eu acho que na questão do... Ele é um cliente recorrente, né? Tentar vender as especializações... Legal. Tem que pensar o seguinte. Bom, agora esse cara, ele aumentou o faturamento dele, a receita mensal dele. Ok. Agora a gente tem um outro produto pra você. Já que você aumentou a sua receita mensal, uma parte disso vai reinvestir no colégio pra que você aumente mais ainda. Então, o que você tem que pensar é... Vocês entendem por que que esse curso aqui de marketing e vendas é o primeiro curso que a gente abre pro mercado e não o de gestão ou o de finanças? Por quê? Exatamente. É o que dá base pra você continuar na jornada de conhecimento que a gente tem. Porque o que a gente faz aqui é ensinar você como aumentar o seu faturamento. Você vende mais, você aumenta o seu faturamento. E aumenta. Se você aplicar o que tá aqui, você vai aumentar. Só que aí, uma parte desse aumento, você reinveste. E aí você aumenta mais ainda. Reinveste com outros produtos nossos, outros treinamentos que a gente tem. Só que aí, quando você aumentou mais ainda uma parte disso, você reinveste. E aí você aumenta mais ainda. Então, o objetivo de uma empresa é criar um cliente recorrente. E você só cria um cliente recorrente, primeiro, quando você ajuda ele a ser recorrente. Pra você não expolia o teu cliente, né? Porque senão, acaba o dinheiro e ele não tem mais como comprar. Então, você tem que melhorar a vida dele. E, segundo, quando você mantém relacionamento com ele, criando um fã. O teu objetivo é criar fãs, não clientes. O teu objetivo é criar um aluno fã, e pelo jeito que ele já é, porque ele já indica. Só que um aluno fã que volta depois. Por exemplo, as faculdades norte-americanas, elas têm uma cultura da pessoa se formar. Aí ela começa a trabalhar, a ganhar dinheiro. E aí ela pega uma parte daquilo e investe na faculdade, doando pra faculdade. Porque foi a faculdade que trouxe ela pra aquela posição que ela tá. Então, ela devolve uma parte daquilo que a faculdade deu pra ela. E com isso aí, as faculdades, cara, tem milhares e milhares e milhares de alunos que doam pra faculdade pra que ela melhore ainda mais os produtos dela e tal. É isso aí que você tem que fazer. Quer dizer, você tem que criar um aluno, criar um fã e criar um aluno recorrente. Através do mesmo aluno. Como? Vendendo outros produtos pra que ele melhore ainda mais de vida. Porque no teu caso tá muito simples. Você tem uma trilha de melhora de vida do aluno. E o caso de empresários também, cara, o aluno tem que primeiro entender de marketing e vendas, aí depois tem que entender de gestão, aí tem que dominar as finanças, aí ele tem que dominar a mentalidade dele e por aí vai. Então você tem que criar a trilha desse cara. Onde que ele quer chegar? Cara, ele quer chegar a ser, sei lá, o diretor do hospital. Como é que você acompanha ele até lá? Entendeu? O cara quer montar uma empresa na área de saúde. Como é que você acompanha ele até lá? Sim. Crie trilhas pros alunos e vá vendendo produtos que melhorem ainda mais a vida dele e que ele suba cada vez mais na jornada da vida dele. E aí você aumenta a lucratividade. Sim. Ok? Legal? Obrigado, Conrado. Maravilha, palmas! O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como é que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá? Dá para usar grupo? Não, dá para ter um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente, acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de dois dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de dois dias, como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Clique em algum momento.